Música Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, todas as semanas vão aos estados, os nossos programas de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, associativo, para todo o Brasil, através das figuras que o detêm. Hoje teremos o prazer, na continuidade de todos os presidentes da Associação dos Advogados do Brasil, desde que começamos esse programa, que passaram pelo nosso programa, de entrevistar o atual presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. A mais importante Associação de Advogados no Brasil, porque mais de 85 mil advogados estão filiados, é de se lembrar que no Brasil, São Paulo, o Estado de São Paulo, tem 40% dos advogados brasileiros. E a Associação dos Advogados de São Paulo, nas associações, tirando a ordem, evidentemente, porque isso é um órgão oficial, mas nas instituições de advogados é o mais importante número de associados no Brasil. Luiz Perici, que é o atual presidente, honrou-me aceitando o convite. Nós vamos conversar um pouco sobre o atual momento do Poder Judiciário, as dificuldades que estamos encontrando nesse advogar com as tomadas de posições, as invasões de competências que estamos vendo pelos outros atores, pelas outras instituições jurídicas. Nada como conversar com o presidente daquela que congrega 85 mil associados. Meu caro Luiz Perici, é um grande prazer estar aqui comigo. Queria ouvir sua opinião sobre esse momento delicado que passa o direito no Brasil. Caríssimo professor, Ives, antes de mais nada, quero dizer que a satisfação e a honra são minhas. Eu me sinto aqui hoje, sendo mais um presidente da associação que é convidado para o seu programa, de tanto prestígio, que eu me sinto aqui hoje, não digo como num batismo, mas numa espécie de confirmação. Eu fui empossado no início do ano, mas agora me sinto realmente confirmado como presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, vindo a esse programa. A gentileza do amigo. E quero dizer, professor, que realmente nós sentimos na associação, as coisas chegam lá, porque são muitos associados realmente, e os assuntos, os temas, as dificuldades reverberam sempre. Nós temos lá uma ouvidoria, e nós temos também uma linha de comunicação com os nossos associados. Alguns são muito próximos, alguns foram presidentes, alguns são pessoas conhecidas, e que nos trazem os problemas, que nos trazem as questões. Então, nós sentimos diretamente, temos, vamos dizer assim, um posto de observação muito propício para sentir o que está acontecendo. E, realmente, nós experimentamos essas dificuldades, que são de, vamos dizer assim, de natureza múltipla. São dificuldades naturais, às vezes, de compreensão e de relacionamento com o Poder Judiciário, por natureza. É verdade que nós temos tido aqui em São Paulo, especialmente no Tribunal de Justiça, um canal de comunicação muito bom com o presidente Manuel Pereira Calças, com seus antecessores. O doutor Pereira Calças, quando era corredor, abriu conosco uma espécie de um grupo de trabalho em que nós nos comunicamos diretamente com o tribunal em relação às dificuldades experimentadas por associados. E isso prossegue agora com o novo corredor, o Geraldo Pinheiro Franco, de maneira que, nesse ponto, estamos progredindo. Mas, de maneira geral, e pelo Brasil todo, pela capital, pelo interior, em outros lugares, nós sentimos que os advogados enfrentam dificuldades. E isso é um aspecto do problema. Mas há outros, e, de certo modo, mais graves, mais preocupantes. Há uma mudança de postura de certos setores, do Judiciário também e do Ministério Público, que vão tomando uma feição que nos preocupam. É claro que todos nós sentimos as dificuldades imensas que o Brasil tem enfrentado, as surpresas com as quais deparamos nos últimos anos, em sequências, e, cada vez mais, sentimos a necessidade de uma, realmente, de um saneamento profundo, mas que se faça dentro da lei. Aliás, essa é a grande preocupação que nós temos também no Conselho Superior de Direito, que eu presido e outras instituições, é que o Poder Judiciário deixou, principalmente, pelos meus grandes amigos do Supremo, eu tenho livros escritos com nove dos onze ministros do Supremo, e tenho por eles uma admiração muito grande. Mas o que me preocupa é essa invasão de competências. Porque, na medida que o Supremo invade competências de outros poderes, do Executivo e do Legislativo, o mais bem-intencionados que sejam de moralizar, mas não foram eleitos pelo povo, e não sabem quais são os problemas reais, que só os políticos é que sabem, nós corremos um risco de paralisação. O Brasil tem sido o país que menos evolui na América Latina, não estou falando no mundo. O nosso PIB, este ano, que vai começar a crescer, uma administração que conseguiu cortar algumas despesas, vai ficar, quem? Da média da América Latina. O que representa? Nós temos tido, por parte do Poder Judiciário, uma intromissão na competência dos outros poderes, muitas vezes dificultando o exercício. Se o Ministério Público, que não é poder, pela Constituição, os artigos 127 e 135, estão no mesmo nível da advocacia. Função essencial é a administração da justiça, mas não são mais do que a advocacia. É uma instituição tão importante quanto a advocacia, mas não é poder. E eles começam a inviabilizar, inclusive, administrações municipais, estaduais, tudo é suspeito, tudo isso. Na verdade, invadem a incompetência do próprio delegado de polícia. Você vê, por exemplo, o seguinte, a Constituição fala que polícia judiciária só pode ser exercício de um delegado de carreira. Como é que o Ministério Público pode presidir? Que é policial, que é da Constituição. Isto me preocupa, porque isso traz uma instabilidade. E nós, advogados, sentimos isso. Porque quando queremos defender, nós temos que defender perante eles, perante o Poder Judiciário. E o direito que nós defendemos na universidade, nas cárteras, através dos livros, etc., muitas vezes, com esse ativismo, é colocado de lado para prevalecer a vontade, mais do que o direito daqueles que estão no Poder Judiciário. Isso acontece, inclusive, num momento especialmente delicado, porque é um momento em que, por circunstâncias mais do que conhecidas, há um enfraquecimento muito claro da classe política e do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem uma ferramenta para, vamos dizer, resguardar o seu poder normativo. Resguardar de invasões dessa espécie. 49, Assis 11, da Conselha, é claríssimo. Mas tem dificuldade política hoje para exercer essa função de resguardo. Porque, bom, nós sabemos por quê. E onde é que vamos com isso? Um texto do Congresso acuado com investigações, etc. Então, realmente, há um desequilíbrio que preocupa. Eu sempre faço questão de ressaltar que a posição da Associação dos Advogados, e a minha opinião pessoal também, e certamente compartilhamos, é de que é necessário investigar tudo, e muito completamente, é necessário processar quem tiver de ser processado, é necessário que os processos corram de maneira célere dentro da lei, e que as punições que sejam cabíveis aconteçam, mas que se respeite a lei e que se mantenham as garantias constitucionais. Aliás, eu tenho a sensação, a impressão que eu tenho é de que, hoje, para que as águas voltem ao leito do rio, para que o poder judiciário seja apenas um legislador negativo, para que o Ministério Público seja uma função essencial, como nós somos a administração de justiça, mas não são poder, é fundamental o trabalho, fundamentalmente, ou melhor, é um trabalho especialmente realizado pelos doutrinadores, por nós advogados, que, de rigor, nós advogados defendemos as instituições brasileiras pro bono, o Ministério Público ganha para ser membro do Ministério Público, o Poder Judiciário ganha para defender as instituições, nós, as instituições, nós defendemos pro bono, os advogados das três, a advocacia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, quando defendemos o Estado Democrático e o Direito, o Estado, a estabilidade, não é pro bono. Quem redemocratizou o Brasil não foram os guerrilheiros, fomos nós, advogados, que é o maior das armas que a palavra. Sem dúvida. Entende? Por isso, eu tenho a impressão que esse trabalho, principalmente, seu, presidindo uma instituição dessa importância, com essa ação dos advogados, de termos que gritar que o rei está nu, é necessário mostrar que há necessidade de respeitar o direito. Combater a corrupção, é claro, dentro da lei, dentro do que a Constituição permite, não violentando. Hoje, possivelmente, ainda hoje, a Associação dos Advogados publica uma nota exatamente nesse sentido, uma nota nos seus meios de divulgação, no seu site e nas redes sociais em que ela atua, vamos justamente defender claramente esse ponto de vista com uma nota bem fundamentada nesse sentido. Eu tenho essa sensação. E, na medida em que começamos a defender esses pontos e fazendo com que eles cheguem à sociedade, porque a sociedade tem que compreender que a sociedade vive de manchetes, a verdade é a seguinte, quando aparece uma manchete no jornal, dizendo fulano a isso, ciclano aquilo, a primeira reação é aceitar. Por exemplo, processo penal, quando se fala em direito de defesa no processo penal, muitos reagem, porque se é criminoso, se não houvesse processo penal, é um processo feito de defesa do acusado contra a sociedade. Se a sociedade fizesse justiça com as próprias mãos, nós teríamos enxamento público em tudo quanto era lugar. Como já tiveram. Isso, já tivemos. Essa é a razão pela qual a importância que nós temos de esclarecimento da sociedade, para saber que o direito é uma garantia de todos os cidadãos, inclusive daqueles que hoje querem uma condenação, que amanhã poderão estar tendo a necessidade da defesa. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar conversando no próximo bloco. Muito prazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?